Muito bem, ainda dando sequência na nossa orelha da bola, no dia de hoje nós temos resultados pelo Brasil. CNB no Campeonato Brasileiro, tivemos a Portuguesa em casa perdendo para o Sampaio Corrêa, Portuguesa 1, Sampaio Corrêa 4. Paranaclube também em Curitiba perdeu para a equipe da Ponte Preta, Paranaclube 1, Ponte Preta 2. Joinville em casa jogando na Arena Joinville e venceu a América de Natal por um tento a zero. O ABC de Natal em casa perdeu para o S por um tento a zero. O Boa Esporte jogando em Minas Gerais em casa perdeu para o Santa Cruz, Boa Esporte 0, Santa Cruz 2. O Bragantino empatou em casa com o Vasco da Gama, Bragantino 1, Vasco da Gama também 1 em Bragança Paulista. O Náutico em casa perdeu para o Havaí por um tento a zero, Náutico 0, Havaí 1. O Luverdense em casa venceu e casa por um tento a zero. O Ceará venceu Vila Nova por 4 a zero. O Atlético Guianiense venceu a América por três tentos a zero. A classificação da Série Bia do Campeonato Brasileiro até esta oitava rodada. Liderança do América Mineiro com 17 pontos, segundo o Ceará também 17 e terceiro Joinville também 17 pontos. Em quarto, Luverdense do Mato Grosso com 15 pontos ganhos. Em quinto, o ABC de Natal com 13 ao lado de Ponte Preto na sexta colocação também 13 pontos. Sétimo colocado, o Sampaio Correia com 11. Oitavo, o América de Natal com 10 pontos. Em nono, o Havaí também 10 pontos. Décimo colocado, o Vasco da Gama também com 10 pontos. Décimo, a primeira colocação, o Atlético Goianiense com 10 pontos. E décimo segundo, Santa Cruz com 10 pontos ganhos. Décimo terceiro colocado, o Bragantino com 9 pontos ganhos. Também com 9. Décima quarta colocação, o Oeste de São Paulo. E a décima quinta colocação está a equipe do Panamá Clube com 8 pontos ganhos. Décimo sexto, o último, na barba da zona do rebaixamento, está o Náutico com 8 pontos ganhos. Já na zona do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, décimo sétimo colocado, Boa Esporte com 8 pontos. Décimo oitavo, o Icasa também com 8 pontos. Décimo nono, a Portuguesa com 5 pontos. E em vigésimo, a equipe do Vila Nova de Goiás com apenas 1 ponto ganho na Série B do Campeonato Brasileiro. A nona rodada, dia 30 de maio e dia 31 de maio, dia 30 de maio, o América em Natal recebe o Lumberdense. O Oeste em São Paulo recebe a equipe do Panamá Clube. O Havaí em Florianópolis, na Ressacaba, recebe o ABC de Natal. Em Santa Cruz, Santa Cruz recebe o Joinville. Em Ponte Preta, em Campinas, Ponte Preta recebe Boa Esporte. O Sampaio Corrêa, dia 31, joga contra a equipe do Ceará, lá na terra, lá no campo da equipe do Sampaio Corrêa. O América de Minas Gerais recebe em Minas a equipe do Náutico. O Vasco da Gomba, no estádio São Januário, recebe o Portuguesa. A equipe da Vila Nova, em Goiás, recebe o Bragantino. E o Icasa joga em casa contra o Atlético Goianiense. Essa é, portanto, a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E ontem nós tivemos início da oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Ontem nós tivemos jogos e hoje, portanto, completa a rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem nós tivemos Esporte 0, Grêmio também 0. O Palmeiras jogando em casa em São Paulo, no Pacaembu, perdeu para o Botafogo por 2 tentos a 0. O Criciúma jogando no sul-estado de Santa Catarina, na estádio de Elberto Wilson, venceu o Curitiba por 1 tento a 0. O Internacional jogando em Porto Alegre, em casa, venceu a Chapecoense por 2 tentos a 0. O Goiás jogando em Goiânia, empatou com vitória em 0 a 0. O Corinthians, em casa ontem, no Itaquerão, venceu o Cruzeiro por 1 tento a 0. Um trango do goleiro Fábio da equipe do Cruzeiro. Bom goleiro, grande goleiro, mas levou um lá do meio da rua do Paolo Guerreiro, um frangaço, um Corinthians, 0 cruzeiro. O Atlético Paranaense jogou e empatou com o São Paulo em 2 a 2. E o Atlético Mineiro venceu o Fluminense por 2 tentos a 0. Para hoje, neste dia 29 de maio, nós teremos o Flamengo e o Figueirense no Rio de Janeiro. E Bahia jogando em casa, frente à equipe do Santos, a tabela e classificação da Série A do Campeonato Brasileiro com esta oitava rodada. Exceto os dois jogos do dia de hoje. A liderança do Cruzeiro com 16 pontos, o segundo Fluminense com 15, o terceiro Corinthians também com 15, o quarto Internacional também com 15. Esses, os quatro primeiros classificados para Libertadores até o momento na oitava rodada. Quinto colocado, o Goiás também com 15. Em sexto, o Atlético Mineiro com 14, ao lado do Grêmio também com 14, em sétima colocação. Oitavo colocado, o São Paulo com 13 pontos. Em nono, o Palmeiras com 12 pontos. Em décimo, o Cristiúma com 11 pontos. Décimo primeiro, o Atlético Paranaense com 10 pontos. Décimo segundo, o Botafogo do Rio de Janeiro com 8 pontos ganhos. Décimo terceiro, o Bahia com 8 pontos ganhos. Em décimo quarto, o Esporte com 8 pontos ganhos. Décimo quinto, o Santos com 8 pontos ganhos. Décimo sexto, Vitória com 7 pontos. Na zona do rebaixamento, a testa é a oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Décimo sétimo colocado, com 1 jogo a menos, o Flamengo com 6 pontos ganhos. Décimo oitavo, Chapecoense com 5 pontos ganhos. Décimo nono, Curitiba com 4 pontos ganhos. E o Figueirense na lanterna, com apenas 3 pontos ganhos. Eu repito, o Flamengo joga contra a equipe do Figueirense. Se o Flamengo ganhar, passará para a décima segunda colocação e empurra o Vitória da Bahia para a zona do rebaixamento. A próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, a nona rodada, que é a última rodada, que antecede a Copa do Mundo. Nós teremos para a próxima rodada, dia 31, o São Paulo jogando no Murumbi, frente ao Atlético Mineiro. O Curitiba no estádio Major Conto Pereira, na capital Paranaense, recebe o Goiás. O Vitória na Bahia, dia 31, recebe o Esporte. Dia 1º de junho, dia 1º de junho, na Arena Condá, em Chapecoense, recebe o Bahia. Em Minas, o Cruzeiro enfrenta o Flamengo. Às 16 horas, dia 1º de junho, o Grêmio joga em Porto Alegre, frente ao Palmeiras. O Figueirense, no estádio Orlando Scartelli, na capital, Flamópolis, recebe o Atlético Paranaense. Também dia 1º, 18h30, o Fluminense joga em casa contra o Internacional. Dia 1º também, o Santos em casa recebe o Criciúma. E dia 12 de outubro, o Botafogo realiza seu jogo, frente à equipe do Corinthians. Depois dessa próxima rodada, temos a paralisação para a Copa do Mundo de Futebol aqui no Brasil. Senhor e senhores, muito obrigado. Nós queremos agradecer em nome da nossa TV Uniguaçu. A você que está ao nosso lado, participando das nossas programações. Tenha um bom dia, até a próxima. Tchauzão, tchau, tchau. Tchau, tchau.